Êxodo capítulo 29 versículo de número 37 Diz-nos assim a palavra do Senhor Sete dias farás expiação pelo altar E o consagrarás E o altar será santíssimo Tudo o que o tocar será santo Amém meus irmãos Stand down please Thank you very much Podem assentar Ah não é sit down Desculpa Eu estou na minha casa Com os meus irmãos Com a minha família No meu ambiente É um indizível prazer Está aqui Em Boston Particularmente no seio da igreja do Senhor Quero agradecer ao Senhor Pastor Oriel Pela aquiescência Pelo aval Ao meu querido irmão Siló Com os quais Mantivemos Os contatos telefônicos A todo o corpo ministerial Presbiterial da igreja E a igreja do Senhor Aqui reunida Toda hora eu estava dizendo ali É um milagre 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 Que os meus olhos estão vendo É um milagre É um grande milagre de Deus E louvo a Deus Por rever muitos amigos Muitos irmãos Uma surpresa Saber que o pastor Caetano Encontrava-se Aqui O servo de Deus Que amamos muito E respeitamos-nos muito No Senhor O Francisco Aqui está o Francisco Meu amigo De muitos anos Lá de Goiânia No Planalto Central Casado Ministro do Evangelho Próspero É uma felicidade indizível E a tantos outros Mesmo O meu hospedeiro Meu querido Pastor Denilson E sua muito digna esposa Irmã Teresinha Que tem recriado-nos Em sua casa Com a doce comunhão Dos santos O pastor Júlio Parece muito com o pai E a todos Aqueles que eu não conheço De per si O nosso querido Domingos Que tive o privilégio De conhecê-lo Em Teixeira de Freitas No estado da Bahia E Foi um prazer Muito grande Ouvir sua voz Hoje pelo telefone Glória a Deus Meus irmãos Temos Um altar Servir a Deus Constitui-se Para o homem Um dos maiores privilégios Existentes Na face da terra Dos maiores privilégios De tal forma Que nós estamos Envolvidos Neste Glorioso Privilégio De servir ao Senhor E termos E termos Este altar Aonde Podemos Falar com Deus As horas Que quisermos Eu tive uma experiência Muito grande Há cinco dias Passados O Senhor Jesus Após Vinte e cinco anos No ministério O Senhor Jesus Entrou na minha casa Há cinco dias Próximos Passados Entrou Até o meu escritório Para falar-me Nós não paramos No Brasil Ajudamos Pela graça de Deus Sete outros evangelistas Estamos Envolvidos Eu tenho o privilégio Eu tenho o prazer De De ver agora Muitos Que estão No auge Do Espírito Servindo a Deus Como é o pastor Gilmar Que enviou um forte abraço Para os irmãos É uma pessoa querida Nossa Muito doce Muito querida Muito respeitada Por nós Tivemos o prazer De ajudá-lo E tantos outros Mas nesses Vinte e cinco anos De ministério Servindo ao Senhor Há cinco dias Passados Constituiu-se Para mim Um dos maiores privilégios Poder falar com o Senhor E ouvir a sua voz Audivelmente Audivelmente Eu quero falar-lhes Que Deus ainda fala Com o homem Audivelmente Cara a cara Olho a olho Poriquexa Darabacan Dalabas E eu quero dizer Para vocês Outra coisa O nome Desta igreja Está muito longe Ela está em muitas Paragens Deste mundo Como a igreja Espiritual Madura Que conhece A voz de Deus E é uma coisa Singular Nós pudermos Ouvir a voz Do Senhor E o Senhor Falou assim Para mim Filho Fazem alguns anos Que eu não Que eu não tenho Tido o prazer A satisfação De falar Contigo Amiúdo Tu não Tens Dado Tempo Para mim Eu entro Contigo Neste Escritório Tu começa A datilografar Os teus esboços Mas tu não Tens Absorvido O teu tempo Em consultar A minha vontade O que eu quero Travar Contigo Não é esta Comunhão Simplesmente Fictícia Ou aparente Ou transitória Eu quero Travar contigo Um duelo De cordialidade A ponto De te chamar Meu amigo Meus irmãos Não existe coisa Mais agradável Do que Deus Na intimidade Deus conhece-nos Por nome Deus conhece-nos Por nome Individualmente Mesmo no céu Nós não vamos Perder a nossa Identidade Deus conhece-nos Por nome E na Bíblia Escrituristicamente Está inserido De algumas pessoas Que foram prediletos De Deus Prediletos Com os quais Deus podia Comungar com ele O caso de Noé Daniel e Jó Prediletos Também como Abraão Como Moisés Para Moisés Ele disse Com os outros Eu falo por enigma Mas com você Moisés Eu falo face a face Para Abraão Ele disse Eu jamais ocultarei O que faço Abraão Porque ele é o meu amigo Isso é muito carisma De Deus Para com o homem E para Daniel Ele disse Vai Gabriel Porque Daniel É um homem Querido meu Querido meu Querido meu E o Senhor disse Tu não tem dado Tempo para mim O que eu quero contigo É gozar De uma estreita Comunhão Comunhão Com as quais Tu possa entender-me No meu andar No meu falar Tu possa me compreender Mais concretamente Mais realmente Mais intimamente Meus irmãos E muitos crentes Na face da terra Tem perdido Não quero dizer A salvação Mas a comunhão Com Deus Aquela comunhão Estreita Que enobrece A nossa alma Glória a Deus Eu conheço Um homem no Brasil Que até hoje Desde o tempo Que ele aceitou Jesus Como salvador Ele goza De uma comunhão Muito estreita Com o Senhor Mas estreita Mesmo Ele não chama Deus de pai Ele chama Deus de papai Está certo Porque a palavra A de pai De Paulo escrevendo Aos crentes Em Roma Significa papai Quando eu devoto Ao meu pai Quando eu digo pai Eu estou devotando Ao meu pai Uma intimidade Mas quando eu digo papai A minha intimidade aumenta Fica mais estreita Fica um contato Mais íntimo Glória a Deus Vocês sabem O que é que Deus Quer de nós É que nós venhamos A ter uma intimidade Tal qual Venhamos a chamá-los De papai Glória a Deus Conhecemos a maneira Que Ele quer nos usar Que Ele quer operar Abramos o coração Para Ele falar conosco Louvado seja Deus Porque as bênçãos de Deus No contexto sagrado São dadas ao homem Condicionalmente E gramaticamente A Bíblia está certa A Bíblia diz Se quiserdes Se atentardes Se andardes na luz Se andardes como ele andou Se alguém está em Cristo Então as bênçãos São ofertadas Condicionalmente A maneira que o homem Abre o coração Para Deus Quantos vieram esta noite Aqui dispostos Abre outra vez O coração Para o Senhor Maniferte com as suas mãos Glória a Deus Fique com a sua mão levantada E não baixe agora Jesus está vendo As tuas mãos levantadas Ele sabe se isto É sinceridade Que você está fazendo Ele te conhece Por nome Me conhece por nome Compreenda Que Ele quer se revelar A você agora Ele está chegando Bem pertinho de você Comece a falar com Ele Carinhosamente Amistosamente Comece a falar mistérios Com Deus Porque é o único idioma Que o inferno Não conhece O que nós queremos Neste congresso Minhas senhoras e meus senhores É termos uma comunhão Mais estreita com o Senhor Mais cordial com o Senhor Mais líquida Que as revelações de Deus Que as revelações de Deus Se apoderem De nosso coração Entrelace na nossa alma Envolva o nosso espírito Diga para Jesus Diga para Jesus que você o ama Diga para Jesus Que você está vivo Diga que você agradece-lhes Porque até aqui O Senhor tem nos ajudado De maneira maravilhosa Mas nós temos um altar E eu quero falar apenas De uma manifestação Do altar esta noite E deixarei As outras manifestações De altar Para as outras demais Eu quero dizer para todos Que a cruz É o nosso altar A cruz É o nosso altar Repita todos comigo A cruz É o nosso altar Verdade central Na cruz Jesus Cristo Se manifestou Como cordeiro De Deus Todos vocês conhecem Sabem de per si Que Deus Realizou pelos homens E em favor dos mesmos Cinco augustas E sacrossantas Dispensações Essas dispensações No consenso sagrado É chamada também De tempos De oportunidades O prazer de Deus Foi salvar o homem Revelar o homem O seu amor A sua vontade Comunicar ao homem As suas cordiais Vontade Do Senhor Para o coração Da humanidade Sofridora Deus fez isto Em todas as dispensações Na inocência Na consciência No governo humano Nos patriarcas Na lei de Moisés Essa vontade Essa vontade Essa vontade do Senhor Foi sempre Manifesta Aos homens Deus em todo o tempo Está procurando o homem Procurando Adão Procurando Noé Procurando Abraão Procurando Moisés A fim de comunicar-lhes As suas mensagens E a sua vontade Pessoal A Bíblia diz Que Deus Não tem prazer Na morte Do ímpio Deus não Fica feliz Quando o homem Parte para a eternidade Sem ter um encontro Pessoal Com o Senhor E em todas Estas dispensações Áureas da história Da teologia bíblica Os homens falharam Os homens fracassaram E tornaram-se culpados Pelas suas transgressões Falharam na inocência Falharam na consciência Falharam no governo humano Falharam na era Dos patriarcas E falharam com Moisés Quando Deus Deu duas leis Para Israel No monte Sinai A dois mil e oitocentos metros De altitude A lei moral E a lei ceremonial Em todas Estas dispensações Os homens falharam Para com o Senhor Era como se Deus Estivesse abrindo Cinco portas Chamada Eu a denomino-a Eu analiso-a Como porta de oportunidades Em todas Estas dispensações Com todas Estas oportunidades Que Deus dera ao homem O homem fracassou Em todas Estas dispensações Era como se Deus Estivesse abrindo poços Para dar ao homem Águas cristalinas Afim de que ele Saciasse a sua sede E vivesse Eternamente As oportunidades Foram dadas Sugêneres Os homens Os homens fracassaram Era como se o diabo Estivesse entulhando Todos aqueles poços Fechando todas Asquelas portas Mas Deus Não se conteve Mandou Abraão Mandou Isaac Mandou Jacó Mandou Noé Mandou Moisés E os homens Transgrediram E se tornaram E se tornaram Culpado Pelo seu pecado E pela sua Transgressão O que é que Deus faz? A Bíblia diz E Paulo escreveu Deus olhou Do céu A terra E não encontrou Nem um justo Sequer A Bíblia diz Porque todos Pecaram E destituídos Ficaram da glória De Deus Pai Todos Estavam perdidos Era como se Deus Estivesse tirando Um arraio X da terra E não encontrando Ninguém Que se aproveitasse A Bíblia diz Em Romanos 1, 2 e 3 Ele tinha um pecado Nos olhos Pecado nas mãos Pecado nos pés E no coração Os pés eram ligeiros Para derramar sangue Os judeus E os gentios Estavam culpados Tornando-se culpados No mesmo grau De condenação Deus olha Do céu A terra Não encontra ninguém E a Bíblia diz O salário Do pecado É a Morte 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 espiritual Morte física E morte eterna Deus olha para baixo Está tudo podre Ninguém Se apresentou Diante de Deus O que é que Deus faz? Deus reúne o céu É lindo Deus Deus reúne o céu No capítulo 8 Do apocalipse Deus faz uma reunião Singela no céu A Bíblia diz E havendo o Senhor Aberto o sétimo selo Fez-se um silêncio No céu Por quase meia hora Ora meus irmãos E minhas irmãs Céus Não é lugar de silêncio Isso é um paradoxo Isso é uma incógnita Céu é lugar de louvores De osana De aleluia Agora mesmo Enquanto estamos aqui na terra Aqui em Bosto Louvando a Deus No céu Agora mesmo Neste exatíssimo momento Deus está sentado No alto e sublime trono Seu secto enche o templo E na frente do trono de Deus Tem quatro animais Que a Bíblia o denomina De quatro seres viventes A exegésia interpretativa Do texto é essa Quatro querubins E aqui eles olham para Deus E dizem Santo 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 É o Senhor O Senhor tem coroas Nas suas cabeças E eles tiram as coroas Das cabeças Deita sobre o trono de Deus E diz Aleluia E aleluia Digo meu cordeiro Que foi morto Mas vive para sempre Levante a sua mão comigo E diga Aleluia Aleluia E aleluia Digo meu cordeiro Que foi morto Mas vive para sempre Glória a Deus E neste secto de glória Neste vislumbre apologético De alegria De revelação Deus agora está sentado no trono Os anjos agora não cantam mais Quatro hortes angelicais Anjos Querubins Serafins E o superintendente dos anjos O maioral O Miguel Ninguém canta Ninguém adora É o silêncio profético Quase meia hora De silêncio Vinte e nove minutos E cinquenta e nove segundos De silêncio Nenhuma voz clama Nenhuma boca se abre Para adorar o rei da glória É a hora Da nossa decisão Aleluia Deus haveria-nos De ofertar-nos Outro altar E este altar Seria A cruz Deus olhou para baixo Tudo estava perdido Reuniu o céu E agora a voz do Senhor Conclama na eternidade A quem enviarei E quem há de ir por nós Miguel Cicala Gabriel Cicala Os querubins Cicala E a nossa sorte Está Em jogo Glória a Deus Você não vai Gabriel E você Miguel E de repente Antes de complementar Trinta minutos Levanta-se do trono Aureolado de glórias E belezas milionárias Aquele que é mais sublime Do que o céu Ture Bicala Mandará Baxé Aleluia Aquele que Daniel Viu na revelação Escatológica De cabelos Brancos Cobalã De mangas Talares De pé semelhante A um latão Reluzente Ele é lindo Ele é belo Ele é chamado De cândido O rubicudo O aprazível Glória a Deus Porque Deus Nunca Se mostrou homem Na sua totalidade Grandeza Moisés Incitou com Deus Dizendo-lhes Senhor Eu estou encabulado Faz alguns dias Alguns anos Que eu ando contigo Mas não consigo vislumbrar A tua glória Há três glórias da Bíblia A glória do pai A glória do filho E a glória da igreja A glória do pai No rosto A glória do filho No ministério E a glória da igreja No homem interior A Bíblia diz E somos transformados De glória em glória Como? Pelo espírito No homem interior Isso quer dizer Que quanto mais O crente dá glória a Deus Mais parecido com Jesus Ele vai ficando Aleluia Pois bem Deus nunca se mostrou Não se esqueça Se revelou O homem A Bíblia diz Deus é um ser Ah querido Obrigado Eu tenho aqui Desculpe Deus é um ser Que habita na luz inacessível E que nenhum dos homens viu E nem podem ver A pregação é tão boa Ela é tão envolvente Que a gente se esquece De limpar o suor Ninguém pode ver Então Deus O homem não viu Na sua totalidade A glória A grandeza De Jeová Rafa Mas Deus se fez manifestar Do Velho Testamento Através de uma doutrina Angélica Chamada Teofanias Angélicas E ali vinha Jesus Cristo Aparecendo e representando Em capítulo 8 Verso 22 De provérbio Está escrito A respeito de Cristo A seguinte palavra No princípio O Senhor me possuía Antes das suas obras Mais antigas E quando ele fundava Os cosmos Ali estava eu Eu era seu aluno E seu engenheiro E folgava na sua delícia Quem era ele? Jesus de Nazaré O verbo pré-existente Ele mesmo disse Para os seus algozes Antes que Abraão existisse Amigos, eu sou Abraão viu os meus dias E se alegrou Lá no Monte Muriá Mas tu não tem 50 anos Ah, você não conhece Glória a Deus E ele vinha se manifestando No capítulo 18 Do Gênesis Apareceram três anjos Abraão Três Dois foram para Sodoma Um ficou Abraão matou A vitela terra Ofereceu da rocha E o anjo subia E descia Na fumaça do sacrifício E Abraão glorificou a Deus Aleluia Anjo não recebe adoração Porque eles são criaturas Mas aquele anjo era específico E a Bíblia diz O nome de Deus estava nele Aleluia Levante a mão e glorifique a Deus Eu estou no Brasil Vou pregar como estivesse no Brasil Glória a Deus Aleluia Amém Então Aquele anjo vai mais da frente E encontra-se com outro personagem Gênesis 28 Chamado Jacó E Jacó quando viu Resplendor Aurelado de grandeza Do anjo Agarrou o anjo E o anjo Já vinha A alva Vinha saindo Despontando no horizonte E o anjo diz Tá bom Já chega né A noite toda A noite toda Já chega Não Chega nada E só te solto Quando deres A minha benção Não Não é assim não anjo Você não me abençoa ainda Solta-me Não solto Solta-me Não solto E o anjo tocou no tendão de Aquiles Na juntura da coxa Glória a Deus E Jacó saiu mancando Mas saiu abençoado Glória a Deus Oh É melhor um manco abençoado É melhor uma pessoa ter defeito físico Mas ter a presença de Deus na sua alma A comunhão com Deus no seu espírito Quantas pessoas são Físico completo Mas estão debaixo Da maldição E da ira do Cordeiro Glória a Deus Agradeça a Deus Porque sobre você Há uma mão que está te abençoando Esta noite Oh maravilha Isso é só pra crente né Coisa linda né Parem um pouquinho Vamos ouvir mais Mas o anjo vai mais na frente Encontra-se com outro personagem Do Velho Testamento Chamado Josué Quando Josué Viu o resplendor do anjo Tirou a espada E disse Vem cá Jogue a sua senha Identificatória Você é contra nós Ou é por nós Bota essa espada aí Rafa Que já visse E quem já visse espada Furar anjo Onde é espírito Bota isso aí Que negócio é esse Eu não sou contra E nem a favor Sabe quem é que eu sou Eu sou um capitão Dos exércitos celestes O anjo vai mais na frente Encontra com outro personagem Do Velho Testamento Umas traduções Chamam Manoá Outras traduções Chamam assim Manoé O pai de Sansão Aí Quando aquele anjo Aparece O Manoá Olhou para o outro E disse É muito bonito É um privilégio Agora eu sei Que o homem Vê a Deus E não morre Anjo Como é o teu nome? Ele disse Que quer saber meu nome? Meu nome É maravilhoso Aleluia O meu nome É maravilhoso Ali está com letras minúsculas Em Isaías está com letra maiúscula Ali é o adjetivo qualificativo A missão específica Em Isaías já é a revelação do anjo Porque o verbo está no presente do indicativo O menino vos nasceu E um filho se nos deu Faltava 700 anos Para o menino nascer Mas Deus disse O menino já nasceu Porque Deus não conta tempo Para Deus não tem passado Nem futuro Para Deus tem o presente Eu sou o que eu sou 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 Aleluia Glória a Deus Eu tive muita comunhão Com todos os cantos Que cantaram aqui Com tudo eu louvi a Deus Essa binda que cantou por outro Esses conjuntos maravilhosos Mas você minha filha Tu tens o mistério de Deus Na tua vida Oh quem está sentindo a glória de Deus Oh aleluia De liberdade ao espírito do Senhor Operar Não se restrinja Solte Aleluia A glória de Deus está aqui meus irmãos A obra nesta cidade Será tão grande Tão grande Tão grande Tão grande Que chamará a atenção da América Xandarabacolamandarabaxéia Continua na simplicidade Orando a Deus Porque Deus não tem compromisso Com homens inchados Aleluia Pode o dólar Pode o dólar fazer moita na sua casa Pisa em cima dele E dê glória a Deus Temos um altar Temos um altar Temos ou não temos Temos ou não temos Temos ou não temos A quem enviarei Que há de ir por nós Parece que estou vendo os umbrais do santuário Tremular com a voz do que clama E vai se levantando Vou fazer aqui Vou viver a mensagem Viver a mensagem Jesus Cristo sentado no trono E o pai a quem enviarei Ele levanta-se da alçada celeste E vem passando no meio dos anjos Do colorério das grandezas Isto é revelação Lá vem ele passando Aí a Bíblia diz A esse demonstrativo masculino Todos os anjos dos céus O adorem Ele vai passando Lá vai ele passando Lá vai Lá vai passando Cabelos brancos Que significa eternidade Olhos como chama de fogo Que significa capacidade de penetrar no juízo Cinto de ouro Não no aqui Não Os profetas usavam cinto aqui na cintura O de Jesus é cingido nos peitos Apocalipse 1, 3 Sacerdote eterno E ele vai passando entre os anjos E parece que estou vendo os anjos Santo 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 Vai passando Chega perante o pai Isto é revelação também Parece que estou vendo Jesus se ajoelhar Olha para cá Jesus se ajoelhando Deixa eu viver a mensagem na revelação Ele olha para o pai e diz assim Meu pai No princípio do teu livro Está escrito a respeito de mim Para fazer a tua vontade Lindo a profecia Atos 10, 38 E Deus Ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E com verdores Agora vamos a uma parte histórica da mensagem Na terra Havia um casal de jovens que se chamavam José e Maria Da casa de Eli Antes de um rapaz Afeiçoar-se de uma moça judia Para o casório Ele ofertava ao pai da moça Um muá Muar quer dizer Um dote de casamento Era o compromisso Era a aliança Intacta Inviolável Comprometedora E moral Então José entregou para Eli O pai de Maria Um muá O dote de casamento Até que os tempos Das profecias Entrassem no seu canão Evidencial Ele foi para Nazaré Continuou seu trabalho Seu trabalho Seu trabalho E Maria ficou em Belém De Judá Daqui a pouco José se sentiu Porque a Bíblia diz Deus não fará coisa alguma Se é Bíblia Se é primeiro revelar segredos A seus servos E profetas José sentiu a evidência do top Se apronta Vou agora a Belém Lá vem agora Lá vem para Belém Ele vai agora receber Maria Como sua legítima esposa Porque ambos estavam desposados Quando chega na casa de Maria Shalom 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 Maria vem É a forma de José Coração bate forte E quando ela chega na porta Estava grávida Segundo a lei de Moisés Maria deveria ser A pedrejada Aquilo é loucura Em Israel José não entendeu o fenômeno Maria não entendeu Ficaram de olhos abertos Arregalados Boca aberta Pasmado Sem entender o mistério Porque existem dois mistérios na Bíblia Que nenhum teólogo sabe explicar Não vai nascer teólogo do mundo para explicar Dois Mistério da piedade E mistério da encarnação do velho Eu quero saber quem é bom na Bíblia A Bíblia Grande é o mistério da piedade E o mistério da encarnação Estão fazendo bebê de proveito à vontade Através de tubo de ensaio Mas ninguém fabrica um bebê semelhante a Jesus Cristo Todos os bebês que vêm à terra Vêm aclopados da natureza adâmica e pecadora Mas Jesus vem com duas A humana e a divina Na humana ele tinha mãe e não teve pai Na divina ele tem pai Mas não tem mãe Diga aleluia Diga aleluia E a Bíblia diz Quando José olhou para Maria e viu Grávida Ele intentou do seu coração Intentou deixá-la secretamente Porque não queria infamá-la Porque era Porque era Justo ou crente? Justo ou crente? Ah justo A Bíblia diz justo Crente infama os outros E até difama Mas justo não Justo tem trave na língua Tem lábios queimados Com brasa viva do altar Ah não infama ninguém não Ele não abre a boca para difamar Ah não Nada disso Não, não Ele não anda pela conversa dos outros Nem pela cabeça dos outros Ele não é piolho Ele anda pela direção do Espírito Aleluia Oh glória a Deus Então Lá vai José agora de ponta de pé Parece-me que estou vendo José saindo da presença de Maria Sem entender o mistério Diga comigo Toda a igreja Sem Entender O mistério Vai saindo de ponta de pé José Lá vai Lá vai Lá vai Dobra numa rua Dobra na outra Aí Deus olha lá de cima Deus o plano de Deus é lindo O plano de Deus é lindo De pé Deus o Senhor Acompanhando os passos de José Lá vai José Lá vai Deixando secretamente Não queria infamá-la porque era justo Lá vai deixando Aí Deus Gabriel Gabriel Pronto Senhor Anjo Gabriel das hortes celestiais As suas ordens Desça lá embaixo Apareça a gente Apareça a José Adore 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 com reverência Adore com seu amor Adore com a sua compreensão Adore com a sua afeição Adore com a sua fé Adore com a sua mente Adore com seus olhos Adore com a sua voz Adore com seu pulmão Adore com as suas mãos Adore com seus pés Porque o Senhor procura Adoradores Adore com a sua vida 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 uma irmã indesprezível manjedoura, sim, um buraco esculpido na pedra, lá embaixo, onde os pastores abrigavam os rebanhos nas vigílias da noite, foi lá embaixo que Jesus nasceu, nasceu a sombra da cruz, Ele sabia que em Jerusalém tinha uma cruz de madeira que não era dEle, era Tua, 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 Tua e Minha, dEle nunca fora a cruz, dEle a glória, os anjos, e esta igreja também é dEle, Ele a comprou, Oh Aleluia, está vindo uma unção poderosa sobre mim agora, é uma nuvem de glória que está vindo aqui, louvado seja o nome do Senhor, Aleluia, tem horas que eu fico com medo quando essa nuvem vem, que algumas vezes quando ela me toma, eu passo 24 horas só falando línguas estranhas sem parar, Aleluia, Deus vai fazer uma obra grande aqui esta noite no meio do seu povo, Aleluia, Aleluia, Olha o Espírito de Deus ali, olha o Espírito de Deus, olha o Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, A sombra da cruz, há um deleite singular, pesares e fatigas lá não posso encontrar, Aleluia, Aleluia, Se vocês soubessem como é que eu estou vendo o rosto de vocês aqui, está tudo, está brilhando assim, está brilhando o rosto, Aleluia, 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 Tire o lenço do bolso, enxugue as lágrimas, pare um pouco e continuamos a ouvir, Uma mensagem deve ter dois elementos, número um reflexão, número dois emoção, Se você nunca chora no culto, você não é gente, Eu desconfio de uma pessoa crente, batizado com o Espírito Santo, e se diz salvo e não chora, Ou é autômata ou é máquina, gente não pode ser, gente tem um fator sensacional emotivo, E tem uma grândula, um canal chamado lacrimal, que lubrifica o meu vítreo, Então quando ele ouve a palavra que desce a alma, as lágrimas vêm, teimosamente ela vem, Ele enxuga, mas ela volta de novo, Aleluia, Glória a Deus, vamos voltar a palavra, Amém, 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 Jesus nasceu, com oito dias, oito dias, é a história de Jesus, linda, Todo mundo conhece isso, mas é bonito, eu não vos canso de vos falar as mesmas coisas, Oito dias ele foi circuncidado, entre 12 e 15 anos, ele perde dos pais na festa de Israel, E entra numa sinagoga, os doutores da lei estavam lá, e Jesus adentrou a sinagoga, O ministro entregou o livro, ele pegou, Senhores, um menino, um terra, um infante, O Espírito do Senhor Jeová, está sobre mim, Ele me ungiu, Para pregar duas novas aos povos, Enviou-me a restar aos contritos de coração, promover a liberdade aos cativos, E anunciar o ano aceitável do Senhor, Pegou o livro, toma o ministro, Começou a expor, a Bíblia diz, Os olhos de todos, Estavam fitos, Nele, E começou o cochicho, Quem é esse? Quem é esse menino? Fim de José, o carpinteiro, A mãe dele é Maria, Menino, Onde aprendeste essas letras? Qual universidade que cursaste? A doutrina que eu vos ensino não é minha, Mas do Pai que me enviou, Coisa linda, nem? De 12 a 30 anos, É um período seletivo chamado silêncio da profecia, Jesus agora afasta-se, E vai trabalhar, Mais de 20 anos de profissão, Homem de dores, Isaías 53, Experimentado nos trabalhos, Suas mãos cálidas e angélicas, Agora, Calejadas do martelo, E do serrote na carpintaria, O suor descendo, Homem de dores, Experimentado nos trabalhos, Deus levanta o arauto, João Batista, É o trator de esteira, Sai abrindo o caminho, Raça de cobras, Que mensagem dura é essa? O que é isso? Se aparecesse, Quem vos ensinou a fugir da ira que vem? O machado do juízo de Deus, Já está posto a raiz da árvore, Árvore que não dá fruto, O crente que não dá testemunho, Será cortado, Lançado do fogo, Quem dá testemunho, Quem tem vida limpa, Será mais limpo, Para quem dê mais fruto ainda, Será mais abençoado ainda, Será mais cheio da graça ainda, Será batizado com o Espírito Santo, Ainda, Será curado ainda, Aleluia, Bom, essa autoridade que o que o João pronunciava, Não podia ser de fariseu, Porque fariseu não tem autoridade em palavras, Tem uma retórica bonita, Mas não tem autoridade, Não é fariseu, Não é pódio, Mas fariseu não fala desse jeito, Que homem tremendo é esse, Você é Jeremias? Não, Isaías? Não, Profeta? Nada, Eu sou uma voz, Eu sei quem você é, Está nos enganando, Você é Cristo, Aí ele disse, Não, Aí vocês apelaram, Aí vocês apelaram, Aí também é demais, Olha, Para com isso, Abaixado, Eu não sou digno, De desatar, De desatar, A correia das suas alpáricas, Eu em verdade, Vos batizo com água, Para arrependimento, Mas aquele que vem após mim, É mais poderoso do que eu, Porque já existe antes de mim, E quando ele chegar no meio de vocês, Vocês vão ver o que é bom para nós, Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, E com fogo, Porque na sua mão ele tem a pá, Que limpa eia, E queima a paia do fogo, Que não se apagará, Aleluia, Aleluia, Glória a Deus, Oh maravilha, Chegou a hora, Jesus se aprontou, Disse agora, Chegou a minha hora, Saiu de Nazaré, Lá vem, Um infante desconhecido, No meio da multidão, João batizando, Jesus lá vai, Adentrou o meio da multidão, Lá vai, Ninguém o conhecia, Aí João olhou, O Espírito revelou, Revelou só João, Ninguém mais, Foi um privilégio, Só dele, Ele parou de pregar, E gritou, Atenção, A palavra eis na Bíblia, Significa atenção, Atenção, E o João parou de pregar, Ele está vendo, Uma coisa aí, O que é que ele está vendo, Que eu não estou, Atenção, O que é que ele está vendo, Meu Deus, Que eu não estou, Que tanta atenção é essa, Atenção, A palavra eis, Atenção, Está no meio de vós, O Cordeiro de Deus, Que tira, O pecado, Do mundo, A Bíblia não diz, Mas eu digo agora, Quem diz sou eu, Faço analogia, Eu acho que a proporção, Que Jesus Cristo, Caminhava dele, É somente para João, Na mesma proporção, Creio eu, João também se retirava, Jesus caminhando, E João, Parabéns, Não, Peraí, Parabéns, Sou eu quem preciso, E a ti, Por que é que tu vens a mim, Para por um pouco João, Para que se cumpra, Toda, A vontade, De Deus, Quando foi batizado, Pelo Espírito, Com letra maiúscula, Jesus foi conduzido, Ao deserto, E no deserto, Jesus Cristo, Faço questão de chamar-lhe, Jesus Cristo, Foi tentado em três áreas, No corpo, Na alma, E no espírito, Venceu todas as três, Venceu do corpo, Venceu a da alma, E venceu do espírito, Então uma boa hora, Para dar uma glória a Deus, Bem forte, Tem hora que você perde, Dar glória a Deus, Na hora certa, Essa é a hora, E deixa passar, Fica comendo com a boca, E com os olhos, Amém, E com os ouvidos, Então, Dali, Jesus foi tentado e venceu, Ele agora despontou, O horizonte do calvário, Na sua frente, E dali ele começou, Vamos a Jerusalém, Passando por Cana, Da Galileia, Betfajé, Deveria disso, Vamos a Jerusalém, Para que não aconteça, Que morra um profeta, Fora, De sua, Pátria, Vamos a Jerusalém, De Caifás, De Janás, De Pilatos, E do beijo de Judas, Que será mais cruel, Do que a espada do soldado, Mas vamos a Jerusalém, Olhou para Pedro, Colocou a mão no ombro, E disse, O filho do homem, Será entregue, Na mão dos pecadores, E morrerá, Pedro disse, Não senhor, Não morra não, Senhor, Para atrás de mim, Satanás, Porque me serve de escândalo, Tu não sabes, Que se eu quisesse, Clamaria o meu pai, E ele mandaria agora, Aqui, 72 mil anjos, Doze legiões, 72 mil anjos, Eu vim, Para isto, Tenho poder, De dar a minha vida, E tenho poder, De tornar a tubar, Novamente, Maomé, Falou isso, Sim ou não, Confúcio, Falou isso, Falei mais alto, Para ouvir lá em Goiânia, Hermes, Falou isso, Zoroastro, Falou isso, Buda falou isso, Allan Kardec falou isso, Benito Mussolini falou isso, Jorge Walsh falou isso, Napoleão Bonaparte falou isso, Ari Quintela falou isso, Pedro Alves Cabral falou isso, Solano Lopes falou isso, Só Jesus, Eu tenho poder, De dar, A minha vida, E tenho poder, De tornar a tubar, Novamente, Jesus, Vai para o altar, O altar do sacrifício, Lá em cima, No colorado do monte, Das Oliveiras, Ele olhou para baixo, Chorou, Emocionou-se, Chorou, E profetizou, Aquela célebre frase, Do velho, Novo Testamento, Jerusalém, Jerusalém, Mata profetas, Apedrejas, Aqueles que a ti são enviados, Quantas vezes, Eu quis te ajuntar, Debaixo das minhas asas, Como fazem galinhas, Aos seus pintinhos, E tu não me quiseste, Asas na Bíblia, Significa três coisas, Descanso, Abrigo, E proteção, Rejeita meu descansos, Não queres meu abrigo, Não queres minha proteção, Aí profetizou o juízo, Eis que a vossa casa, Ficar-vos a deserta, Até o dia em que digais, Bendito que vem, Em nome do Senhor, Diáspora, Glória a Deus, Dali Jesus desceu, Para o Getsemane, O Getsemane, Que significa a prensa de azeite, E lá no Getsemane, Ele começou a orar, A ciência até hoje, Nenhuma ciência até hoje, Sabe dizer, Por quê? O seu suor, Se transformava, Em grandes gotas, De sangue, Até hoje, A ciência, Não sabe dizer, Por que o seu suor, Se transformava, Em grandes gotas de sangue, Jesus orava com intensidade, Foi naquela hora, Que ele vislumbrou, O palco do sacrifício, O altar armado, Ele viu a cruz de Barrabás, Ele viu a coroa de espinhos, Ele viu o arrozague, Com oito pontas, E em cada ponta do arrozague, Dois elementos, Chumbo, E ossinho seco de carneiro, O chumbo para entrar, E o ossinho seco, Para cortar o corpo, Ele viu aquilo, Os cravos, Que cravaram Jesus, Era de ferro, De dez centímetros, Ele viu tudo aquilo, Tudo aquilo, O homem cuspindo, Um colocou um lenço no rosto, Dava de punhada, Que ele cerrava os punhos, E dava, Dava-lhe com uma cana, De um metro e oitenta na cabeça, Ele viu tudo aquilo, E como o homem Jesus, Ele temeu e disse, Pai, Esta coroa não, Esta cruz não, Esta lança não, Não, Este muro no meu rosto não, 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 Estão cuspindo no meu rosto, Não, Estão retalhando o meu corpo, Não, Se possível, Não tem outra saída, Não tem outro caminho, Não tem outro escape, E o pai lá de cima, O caminho da redenção, É o altar, A vítima, Precisa estar imolada, No altar, Paulo disse, Eu estou sendo oferecido, Por libação, Libação, Era uma oferta, De caldo de frutas, Ou de caldo de carne, Jesus se ofereceu, Também como libação, Com seu próprio, Sangue, Caindo sangue, Não pode se passar, Não, Então, Não se faça mais, A minha vontade, Mas, Mas, A tua vontade, Quando Jesus falou isso, Uma voz, Gritou lá do céu, Já o tenho, Te glorificado, E outra vez, Te glorificarei, Judas, Judas veio, Beijou, E segundo os entendidos, O beijo de Judas, Foi muito mais dolorido, Que a espada, Beijou, E dali saiu, Desceu a escada, Foi para a sala, Do julgamento, E começaram as acusações, E ele calado, Tu és o rei dos judeus, Calado, Tu és filho de Deus, Calado, Tu não falas, Calado, Tu não sabes que tenho poder para te soltar, E poder para te crucificar, Jesus alça a cabeça, Levanta a voz e diz, Nenhum poder terias contra mim, Se do céu não fosse te dado, Mas esse que me entregou, Maior pecado, Tem, Que era o acrui de Barrabás, Colocaram nos seus homens, E por toda a via dolorosa, Ele deu, Quatorze paradas, E o chicote batendo, Pá, A bíblia não disse que ele falava, Porque Isaías disse, Ele seria um cordeiro mudo, Que caminharia para a matança, Perante seus tosicadores, Sem dar um grito, Mas eu faço a analogia, Que mesmo ele não falando, Certamente quando batia o chicote assim, Pá, Ele fazia assim, Pá, Pá, E vai, Está na frente, Seu poder biológico, Seis vaíras de maneira tal, Seu sangue caíra, Não dando conta, Parece que eu estou vendo as fraquezas, A bíblia não diz que ele caiu, Nem uma vez, Subtende-se, Mas a bíblia mesmo não diz, Vim um homem saindo do mato, Chamado Simão Sirineu, Queiraram a cruz dele, Colocaram em Simão, Eu quero profetizar para você agora, De olho aberto, Se a cruz está pesada, Se há problemas de toda a ordem, Por todos os lados, Não temas, Nem desanimes, Assim como Deus mandou Simão Sirineu, Para ajudar Jesus a levar a cruz, Ele está mandando para você agora, E você vai receber, O Sirineu chamado Espírito Santo da Verdade, Ele vai te ajudar, Ele quer te ajudar, Ele quer vencer por você, As lutas da vida, Aceite a sua ajuda, Lá no alto do Calvário, A bíblia não diz, Mas eu digo, Certamente deitaram a cruz, E deitaram o Senhor Jesus sobre a cruz, E começaram a operação penosa, Vê se você escuta aí, Jesus estava no altar dos sacrifícios, Escravo nas mãos e pés, Ergueram-lhes entre os céus e a terra, Sete palavras proféticas, Foram faladas por ele, Salvou a um, E o outro, Procurou a sua própria sorte, E depois olhou para o Pai, Quando quatro dores acompanhavam o seu corpo, Físicas, Morais, Mentais e Espirituais, As maiores não foram as físicas, As maiores não foram as mentais, As maiores não foram as morais, As maiores dores que Jesus sentira na cruz, Foram as dores espirituais, Chamadas de solidão, A ausência do Pai, Porque ele se fez, Não pecador por nós, Mas pecado por nós, Foi naquela hora sombria do Calvário, Quando ele olhou para o Pai, No lampejo de revelação divina, E o Pai estava de costas, Voltada contra ele, Ele sentiu solidão, E gritou, Para cumprir a profecia do Salmo 22, Deus meu, Deus meu, Por que me desamparaste? Era a solidão do Calvário, Depois ele olhou outra vez, Pai, Tudo está pronto, A palavra consumado, Quer dizer, Quitado, Realizado, Feito, Satisfeito e pronto, Nas tuas mãos, Entrega o meu Espírito, E a Bíblia diz, Inclinando Jesus a cabeça, Rendeu o Espírito, Houve sete fenômenos, Quando Jesus rendeu o Espírito, O sol disse, A morte dele é demais, Não vou contemplar, Aleluia, As pedras disseram, Não aguento o poder desta morte, Vou rachar, As sepulturas gritaram, É forte demais a morte desse homem, Vou abrir, E os mortos saiam, Aleluia, O centurião olhou para o quadro, Bateu no peito, E disse, Verdadeiramente, Este homem é o filho de Deus, Aleluia, Mas um dos maiores fenômenos, Relacionado com a grandeza, Deste ato salvífico, É o que eu vou revelar, Para vocês agora, Quando Jesus morreu, O véu do santuário, Aquele mesmo templo, Que levou 46 anos, Para ser edificado, O véu do santuário, Jesus morreu, O véu fez assim, Rasgou-se de alto, De alto, Abaixo, Toda a igreja comigo, Rasgou-se, De alto, Sabe o que era que Jesus estava dizendo com isso? Está rasgado, Rasguei o véu, Entre, 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 Pode entrar, O véu está rasgado, Pediram o corpo de Jesus, Foram lá pedir, O senador honrado, Colocou em lençol de linho, Filíssimo, Superlativo absoluto, Ungiu com especiaria, Com um aguento precioso, Estoraque, Mirra, Acácia, E Nardo, E fez aquele perfume, Orba do perfumista, E ungiu o corpo, E levou para uma sepultura, Para se cumprir o que disse o profeta, E entre ricos, Foi, Sepultado, Colocou lá, Jesus ficou lá, Os discípulos trancaram numa casa, Quando Jesus chegou na sepultura, Olhou para o pai, E disse assim, Pai, Estou aqui, Estou aqui na sepultura, Desci do céu, Desci ao ventre de Maria, Descia a manjedoura, Descia ao Jordão, Descia ao deserto, Descia a Jerusalém, Descia ao Getsemane, Descia para levar a cruz, Morri, Descia a sepultura, Vou descer mais, Para onde meus filhos? Vou até o inferno, Arrebentar as portas, Do inferno, Tomar as chaves da mão de Satanás, E promover liberdade, Aos cativos, Entre o primeiro e o terceiro dia, Jesus começou a entrar dentro do inferno, Olha a analogia que eu faço, Jesus dentro do inferno, E o diabo começou, Oh companheiros, O que é chefe? Tem algo errado aqui no meu território, O que é que está errado chefe? Ah não, Isso aqui não é lugar de treva? É lugar de treva, Tem uma luz que vem lá, Não, não pode, Está tudo errado, Não, está tudo errado, E a luz vem se aproximando, A Bíblia diz, Uma luz raiou, No vale escuro, Da sombra, Da morte, Aleluia, Aí Jesus vai entrando, Lá vai ele, Lá vai, Lá vai, Quem vem lá? Quem vem lá? Sou eu, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, Leão da tribo de Judá, Estrela da manhã, Glória a Deus, Dá-me as chaves, Chave da morte, Chave do inferno, Jesus começou a libertar os cativos, Abraão, Me conheces? Conheço Senhor, Eu vi os teus dias, E me alegrei, Sai Abraão, Eu estou ressuscitando, E vou transportar o paraíso, Para baixo do altar, Do meu Pai, Abraão, Me conheces? Conheço Senhor, Eu vi os teus dias, E me alegrei, Sai Abraão, Eu estou ressuscitando, E vou transportar o paraíso, Para baixo do altar, Do meu Pai, Paulo escrevendo aos Efésios, Diz, Subindo ao alto, Levou cativo, Cativeiro, E deu dons aos homens, Oh maravilha, Noé, Oh Noé, O que está fazendo aí? Tu me conhece? Conheço, A arca que eu fiz, Oh glória a Deus, É o símbolo da tua pessoa, Vai saindo, Vai saindo, Vai saindo, E de manhã, Bem cedinho, Terceiro dia, Maria e outra Maria, Colocaram perfume, Serestes das alturas, Porque a Bíblia diz, Nenhum dos discípulos, Queriam que ele, Havia de ressuscitar, Ninguém queria, Tava todo dia com ele, Mas ninguém queria, Não queria, Todo dia estava ali, Vendo o pão ser multiplicado, A água sendo, Aperta, Purificada, O olho do cego, Aperto, E paralítico, Andando, E morto, Ressuscitando, E cego, Enxergando, Mas ninguém queria, Que ele havia de ressuscitar, Aí Maria disse, Eu vou ungir o defunto, Porque esta altura, O intestino delgado, E o grosso, Já estourou, Está fedendo, Aí correu, Quando chegou na beira do sepulcro, Que olhou, A pedra estava envolvida, Ela teve um susto, Olhou mais para dentro, Viu os lentes e aventais, Aí ela voltou, Quando ela voltou, Olhou para um lado assim, Tinha um homem de branco, Ela disse, É o jardineiro, Jardineiro, Nem conheceu, Jardineiro, Onde o pusestes? Dizem-me, Hortelão, Onde o puseste? E Jesus olhando para ela, Nem conhecia, Tem crente que passa o tempo, Todinho na igreja irmão, E não conhece Jesus, É uma fantasia Jesus para ele, Mas outros conhecem Jesus, Até na sombra, Quando passa, Aleluia, Aí Jesus olhou para Maria, Aí falou, Quando falou, Ela conheceu, Maria, Quando Jesus falou Maria, Ela olhou para Jesus, Falou três coisas para Jesus, Rabi, Raboni, Raboni, Significa, Mestre, Meu mestre, Meu bom mestre, Jesus Cristo disse, Não me toques, Porque ainda não subi, Para meu pai, Mas, Ide a Galileia, E lá, Me, Vereis, Temos, Um altar, A cruz, É o nosso, Altar, Vou cobrar, Vou cobrar de Deus, Agora, A mensagem, Que eu, Preguei, Fique de pé, Para a cobrança da mensagem, Quem faz a obra, Não sou eu, É o Espírito Santo, Mas ele se utiliza, Da mensagem, Segure na mão do seu irmão, E o que você estiver sentindo, Seu irmão, Vai sentir, Agora, Eu quero pedir uma coisa, Se estiver segurando na mão do irmão, Que está frio, E você está frio também, Troque de lugar, Você tem liberdade para trocar, Um frio com um quente, Glória a Deus, Dois frios, Pelo amor de Deus, Não fique, Vamos para o altar, Esta noite, Vamos para o altar, Esta noite, A sepultura, Está vazia, Oh, Aleluia, Toda a igreja, Diga comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Eu creio, Que a unção, Do teu Espírito, Ela é tão, Contagiante, Que ela passa, De um, Para o outro, De um, Para o outro, De um, Para o outro, Vamos ver isso na prática agora, Pode levantar a mão do seu irmão, E vamos ver na prática, Levante as suas mãos assim, Por abaixando e calabá, Está passando aí? Está passando a unção aí? Está passando? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Legenda Adriana Zanotto